Dylan, Baran, eu me tornei um assassino. Baran, você protegeu a si mesmo e a Snar. Dylan retornará para a mansão e você continuará protegendo Snar. Não fale com a polícia, pense em Snar. Baran, eu te amo muito, meu querido. Dylan, eu te amo muito, meu querido. Dylan, eu não posso fazer isso com Baran. Sangue caiu em minhas mãos. Minhas mãos estão cobertas de sangue. Seida, encontrei escolas muito boas em Berlim. Dylan, você não poderia colocar Snar na enorme mansão? Estou preso entre minha compaixão e minha consciência. Mesmo que eu não possa estar com você, Snar, meu coração sempre estará com você. Snar, por que você disse isso? Dylan, você não vai voltar? Olá, pessoal. Dylan lembrou-se de ter atirado em Asam com uma arma. Dylan falou com Baran e disse que foi ele quem matou Asa. Baran queria que Dylan permanecesse em silêncio por Snar. Dylan disse que estava dividida entre a consciência e o coração. Dylan decidiu se entregar à polícia. Baran ou Dylan não deveriam sofrer mais. Deixe todo o mal acabar agora. Quem pensa como eu, por favor aperte o botão curtir no vídeo. Seida disse que enviaria Snar ao exterior para estudar. Dylan acusou Seida de não permitir que uma criança pequena morasse em sua casa grande. Dylan deu uma boa lição a Seida, que chamou Baran de assassino. Dylan disse que Seida e Aser não deveriam esquecer que moram na casa de Baran e que deveriam ter cuidado ao falar sobre Baran. Por favor, não esqueça de colocar um emoji de coração no comentário para o forte Dylan. Ainda acho que a Ser foi quem matou Asa. Dylan irá para a cadeia. Dylan aos poucos começará a se lembrar de muitas coisas. Baran definitivamente encontrará a verdade. A libertação de Baran da prisão é, na verdade, muito importante para que a verdade seja revelada. Baran da prisão é, na verdade, muito importante para que a verdade seja revelada.